Olha as trancas! Estou libertando ela... Estamos aqui hoje no Stand The Lights capítulo 2! Junto com a Alice Oi Larinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona! E aí galerinha! E finalmente lançou o capítulo 2 Do Stand The Lights Pra quem não viu A gente conseguiu escapar do capítulo 1 Que é esse aqui Nós juntamos as baterias Pro nosso Tesla E daí veio aquele monstro E a gente só atrapalou ele e saiu correndo Olha aqui Aqui, capítulo 2 Será que é uma nova história, gente? Vamos lá então! Deixa aí o seu super like E se você ainda não é inscrito Já escreve aí É, não custa nada Vocês estão aqui? Ih, ajuda muito! Eu tô com a Mel Então, meu... Ô Detona, tem que clicar O meu não foi? É, tem que clicar, Detona Tem que clicar na parede? Eita, caiu do céu! Teleportei! Ok, estamos no capítulo 2? Isso depois de escapar do carro? É, acho que... Eu não sei se é uma história separada E depois elas vão se unir O que é isso? Tem um monte de seta? Ai, fiquei preso! Vem, Detona! A porta fechou na minha cara Ah! Ah! Mel? De onde veio? De trás? Que aí? Ah, está meio escuro! Corre pra luz! Estou aqui, estou aqui! Mel! O que tem aí? Parece ter alguém aprisionado aqui Uns cabos, um computador Oxi! Será que isso aqui é o futuro da humanidade? Olha ali, está com o computador conectado Conectados ao TikTok Open! Você... Parece que eu preciso achar quatro chaves para abrir isto Oh, então é outra história! Uau! Pelo menos a gente tem uma tocha na prunada no escuro É, naquela história era uma criança Pelo menos a gente tem uma tocha na prunada no escuro Que ficava presa no porão 300? Tem que comprar tocha! Sai do escuro! Tem que comprar tocha, que absurdo! Ah, não! Vamos sem tocha! Vamos sem tocha! Pra cá, olha! Tem um negócio aqui! Direita! Ah, estou só indo, gente! Vocês querem ir pra onde? Vamos por aqui? Não sei! Vamos dar uma olhada nessa inseta! Vamos pra lá! Todo mundo junto? Vai desviando! Vai desviando! Ah, eu tenho que ir desviando! Três vezes ele teleportou! Foi nós três, então! Eita! Ah, ele vai um só por vez, não é? Galeria de arte! Oi, isso aqui eu estou gostando! Dá pra entrar? Vai pra onde? Luz, luz, luz! Coloque! Eu só ouvi o som! Ele estava aqui? Estava! Vocês viram um quadro azul ali? É? Tem um negócio azul ali, ó! Onde? Está escrito ali no canto, gente! É! Coloque todas as partes da figura juntas! Uau! Oi, gente! Não tem isso pra mim, não? É, pra mim! Oi, não tem! Só apareceu pra mim! Mas eu não fiz nada! Peguei uma parte! Ah, tem que pegar as partes! O que é isso? Eu peguei uma parte ali no chão! Oi, gente, pra mim não está aparecendo nada! Eu peguei também! Foi uma! Ô, Tchis, tenta pegar do chão as partes! Tá! Será que o meu e da Alice bugou? Oxi! Por quê? Ah! Eita! Ele está ali! Ah, botei! Ele está atrás da Alice! Cuidado, Duton! Ele está por aqui! Olha, vai montando quebra-cabeça aqui o puzzle! É, falta mais! Eu vou andando, apertando aqui! Ai, que medo! Dá pra dar uma volta! Que calafrio! Oi, Mel! Calafrio dele vir, gente! Tá, foi duas partes! Ai, Lorena! Ah! Ah! Eita! Que susto! Alice, tu está aqui? Está aqui? Pessoal, se vocês souberem a história aqui do capítulo 2, comenta aí embaixo! Isso aí! A história do capítulo 1 era a gente sem bateria e acabamos achando uma história de uma pessoa assombrada no porão, né? Eu já completei aqui! Boa! Eu acho que era... Lembra que era um garoto que ficou aprisionado no porão? Ou que ele não podia ver a luz? Verdade! Ele não podia ver a luz! dele nos assombra! Porque a gente não lembra bem também, não! Cadê? Falta só mais uma parte do quadro! Deve estar lá por trás, Mel! O meu apareceu aqui, ó! Ah, valeu, Tice! A porta secreta abriu! Pegue a chave! Então, eu tenho também! Oxe, de novo! Foi? A porta secreta abriu! Pegue a chave! Onde que é? Ali! Vamos procurar uma porta secreta! Ali, gente! Isso aqui não tinha na cadeira! Abriu essa parede atrás da cadeira! Cuidado, ele pode estar por aqui! Tem uma chave lá! A chave! Pega, pega! Peguei! Todo mundo tem que pegar! Corre, corre! Eu não peguei! Pegou? Ótimo trabalho! Eu não tô conseguindo pegar! Ótimo trabalho! Eu achei mais três chaves! Ah, ok! Vamos lá! Tamo... Ai, que susto! Eita, vai pra luz! Que isso, olha! Tem umas joaninhas, tem uns insetos... Joaninhas? É uma luz, olha! Tem uma luz nos guiando! O quê? Eu levo pra cá! Aqui, não tem uma luz guiando vocês? Não! No lado, olha! Não! Tem uma luz guia! Nossa, tá bugado! É a poderosa luz guia me guiando! Cara, esse bicho aí com esse efeito barato de... É, tô com medo! Dá muito susto! Agora tu... Agora tu... Não, não! Eu tava na luz! Ele pegou nós tudo! Ele pegou na luz! Ele tá... Ah, socorro! Corre disso! Ah, 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 ah! Ele tá atrás de ti! Agora ele não bugou. Nossa, que susto! Ele veio na luz! O monstro tá quebrando as regras. É, isso aqui tá bem mais difícil. Ô, vamos pra esquerda agora? Vamos pra esquerda. Aqui, ó. Cuidado! Cuidado com o monstro. Vamos pra luz, ó. Aqui, ó. Se eles foram pela luz, eu fui de... Ah! Ah! Te pegou? Não, quase me pegou na luz ainda. Cara, que trapaceiro. Tá, esquerda. Não, por favor. Ficou pegando... Ah! 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 Ele spawna, né, Alice? De novo e de novo. Mais uma vez, ó. Ah! Oh, meu Deus. Library. Ah! Agora eu não me assusto mais. Biblioteca. Biblioteca! Vai pra luz! Pra luz, pra luz! Tô traumatizada? Tem uma estante lá, meu. Vai lá. Olha aquilo ali. Tem um corredor lá e tem uma estante aqui. O que que é isso? Ah! Eu subi. Eu cliquei... Eu cliquei na coisa? As luzes estão ligadas. Pegue a chave. Que chave? Será que era pra ligar a luz desse livro? A luz de lá? Não, lá. Vamos lá. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos. O que que é isso aqui? Aqui, perto da tocha. Fica pra luz! Eu vou ir pra outra. Cuidado com o musgo. Tem uma tocha aqui. Ali é a chave! Deixa a minha pegar pra não bugar. Uh! Duas chaves! Peguei. Pegou? Ah, agora vocês pegaram, né? Ah, essa a gente conseguiu pegar, ó. É. Vamos voltar. Falta mais duas chaves? Boa! Eu tô com medo, gente. Eita! Tá, tô bem. Oi, oi, oi. A luz guia. Me sigam, a luz guia está me guiando. Guia, guia pro céu. Para, Detona. A luz do céu. Olha, baby! Eita! Tá, tamo bem. Um, dois, três e já! Já! Ai, que medo. Vai pra mim! Vai pra mim! Vai pra mim! Você caiu na grata! Eu me agarrei! Socorro! Dá pra botar as chaves já? Ah! Ué, não dá? Não dá. Oxe! Tem que manter todos, né? Vai que alguém rouba. Vamos lá. Tá, a gente foi pra esquerda. Ah, voltou pra direita. Gente, pra mim tá falando que eu só peguei uma chave lá em cima. É porque a nossa lá do quadro bugou. Ah! Ah, depois vocês voltam lá. Vem, vem, vem! Vamos! Vamos pra direita agora. Mel, tem um bem pra direita e tem um corredor reto. Ah, a gente foi reto? Não lembro. Não, a gente foi pra lá, na direção da maca. Vamos reto, então? Vamos reto. A gente foi pra lá. Vamos reto. Já! Eita! Coordenação é tudo, né? Um, dois, três e já! Olha que corredor longo. Sem luz. Parece eu indo beber água de madrugada. Ai! É verdade. Quando a gente vai beber água de madrugada. É verdade. Comenta aí embaixo se vocês já passaram por essa situação. Um workshop? Cuidado, cuidado. Um workshop é o que? É a oficina? Não tem luz! Não tem luz. Olha aí aqui. Tá, tamo aqui. Tem um vaso aqui, ó. Vaso? Um vaso? Um vaso. Ah, eu coloquei um vaso. Esse aqui é um estúdio de ensaio? É. O que é aquilo lá? Tem um negócio azul brilhante. Vamos lá. Tão vendo? Vamos, vamos. Ah! Eu fiquei presa! Vai ficar aí, então. Para. Olha, tem um negócio pra girar ali. A chave ali, ó. A chave. Ah, tem que girar aqui. Pronto. Parece que... Ah, parou. Pegue a chave. Precisava disso pra pegar a chave, gente. Ué, mas eu não peguei esse vaso que vocês pegaram, não. Ah, não precisava? Será que é uma bad secreta? Não, não dá pra girar sem pegar o vaso. O meu tá bugado. Oxê! O Deton tá todo bugado, coitado. Ah, então. Eu vou tentar pegar a chave assim mesmo. Não, não dá. Tadinho. Vem, Deton. Vem. A gente te leva junto, gente. Vem. Whip. Tomara que o último não bugue pra ti, né, meu? É verdade. Se bugar o último, gente, nossa. Eita. Ô, seu trapaceiro. Um, dois, três e já. Já. Não pode vir na luz, ô monstro da escuridão. O corredor. O corredor gigante. Aí, aí, aí. Ui, tamo vivo. Tamo vivo. Boa. Tá, falta uma. Faltou lá pra direita, lá, ó. Vem todo mundo pra cá. Lá, ó. Lá naquela seta pra direita. Aí, vamos lá. Vem, gente, vem. Vocês estão aqui comigo? Corre. Cheguei na luz. Nossa, que susto. Ele vem enquanto eu olhava. Eita. Um, dois, três e já. Ai, já foi. Olha isso, correu na frente. Vamos lá, se faz, né? Não, 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 não. Vamos esperar, Tice. Vem, Tice. Cadê ela? Gente, calma aí. Tice, você tá viva. Ela se foi. Ela se foi ao lado. A gente tá na direita. Bem pra direita. Tu foi pro lado contrário. Eu vi tu correndo pra escuridão. Oxe, tem que correr pra cá. Tô indo. Tô indo. Eu vou lá buscar ela, meu. Calma aí. E nunca mais. É igual os patinhos. Cinco patinhos foram passear. Vamos lá, vem, vem, vem. Tem um que jamais voltaram por lá. Tá, tá bom. O jardim. O jardim. Vamos lá. Esse aqui é o último? Eu acho que é o último. Nossa, eu pensava que era delicado, gente. O jardim. Olha, que bonito. Tem umas plantas gigantes, olha. E tem globos de neve. É, o que a gente faz com isso? É, a chave da primavera. Ache mais uma chave. Tá. Dá pra interagir com isso aqui? Não tem saída. E agora? Ali. Onde? Tem uma luz. Uma luz? Luz guia. Não, é uma luz. Não, corre. É esse. É enganação. Ah, eu tô presa. Não, é incrível como eu sempre fico presa. Não, acho que dá pra clicar. Dá pra clicar. O do verão. Verão. Dá pra trocar? Calma, calma. Deixa a Mel tentar fazer e depois a gente tenta. Eu vou ver o negócio aqui, calma. Fica no primeiro, meu. Não dá pra clicar. Na base, na base. Aê. Desbugou. Boa. Tá. Vai, vai. Se tá verde, dá pra mim clicar nesse e no outro? É, daí tu clica em outro e ele troca de lugar. Oh, trocou. Ah. Uau. Tá. A branca é o inverno? Essa aqui, verde, é o verão. Não, pera. É, e se a verde for o oposto da branca, hein? Não, talvez esse aqui troque com esse. Ah, tá ali a mensagem no canto. 7 seasons in right order. Ué, qual que é a ordem certa? Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno? Não, 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 não. Lá é diferente? Lá começa com inverno, não é? Não, lá é o contrário daqui. Mas a sequência é a mesma, é a da mãe natureza. Primeiro vem o outono, depois o inverno, depois a primavera, depois o verão. Tá, outono. Então o outono tem que ser do lado do inverno. Ah, pera. Olha, a porta secreta abriu. Pegue a chave. E eu achando que eu fiz errado aqui, tentando clicar. Eu acho que deu certo, outono, inverno, primavera, verão. É por aqui, gente. Aqui, meu, eu tô preso. O datano, tadinho. Meu puzzle bugou. Vamos pegar a chave, Tice. Bora. Pronto, abra os cadeados. Ah, pai, é verão em vez daquele segundo lá que você botou? Ah, é bom. Vai lá, datona. Ok, então vamos lá abrir os cadeados. Eu achei que fosse um morcego isso aqui, essa folha. Será que a gente vai enfrentar algum boss agora? Ah, não. Será? Será que a gente vai atropelar outro monstro? Seria muito legal, hein? Aham. Mas aqui não tem carro, né, gente? É, não. A gente coletava baterias por um 10. Ai, vai vir agora. Cara, eu cremi muito. Nossa. Ai, eu me bati todo. Será que a gente vai pegar a maca e atropelar o monstro? Ai, eu tinha esquecido o monstro. Tomei um susto. Ai, vamos lá. Vai pegar o quê, Tice? A maca e atropelar o monstro? Eu subo na maca e vocês empurro. É, boa, Mel. Bora. Todo mundo aqui, cuidado pra não morrer aqui na reta final. Vamos soltar. Ah, fiquei preso na porta. Datona morreu. Bye. Olha lá, ele tá preso na porta. Eu deixei entrar. Como que é possível? Atravesei. Vamos, gente. Ele foi com toda a força empurrar a porta. Cara, alguma entidade me puxou. Um, dois, três e já. Uh. Olha as trancas. Estou libertando ela. O que é isso? Pichou. Tem algo ali? Quem é aquela menina? Vocês viram aquilo? Ai, Mel. 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 O que era isso? Uou. Finalizamos o capítulo 2 do Stay in the Light. O que é isso? O que era aquela boneca? Ela parecia a Samara. Comenta aí embaixo se vocês souberem o que era aquela garota misteriosa. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. 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 E aí